Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. As pessoas não acreditavam, as pessoas diziam que era impossível, as pessoas não tinham fé. E ela, a garota gamer Bel Delphine, foi e provou que sim, as pessoas na internet são gado bastante pra poder comprar água de banho usada em poucas horas. Cara, a gente tá falando de um dos memes mais bizarros de 2019, o caso de Bel Delphine, a garota gamer, que é uma estrela do Instagram por suas fotos a regal. Que, cara, ela acabou fazendo um absurdo de vender água de banho usada e se transformou no verdadeiro ícone da internet por tudo que tá errado, né? Porque, cara, um absurdo desse acabou que ela vendeu a água rapidamente. Se transformou em um meme mundial, né? Pela quantidade de galos que ela conquistou. E depois disso tudo, ela desapareceu da internet, sumiu, recebeu um banho no Instagram e sumiu das redes sociais por alguns meses. E agora, qual que é a última novidade de Bel Delphine? Cara, nada menos que a garota gamer Bel Delphine estaria presa. Mano, que virada essa história. A galera aqui falou que vocês iam lá na central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês que conto é esse que Bel Delphine estaria na cadeia, velho. Do nada assim, mano? Ela foi parar na prisão? Olha lá, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas nos últimos dias eu ando meio doente. Será que foi a água que eu bebi, cara? Eu não sei, eu acho que pode ter sido isso, me deu um rever tronço aqui. Mas tudo bem, a gente vai contar essa história dela aí, que ela estaria presa. E também o motivo dela ter sido presa, né? Que é bem interessante, vocês vão gostar. Exato, vamos passar pra vocês todas as informações, contar a história por trás do que aconteceu. Mas antes disso, só convido vocês a se inscreverem aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, como vocês sabem, nós temos Bel Delphine, estrela do Instagram, famosa por suas cosplays sensuais e por ficar fazendo cara de arregal, que é essa cara de que quer levar uma leitada no rosto, né? Uma leitada de doce de leite, uma leitada de parmalate, se é que você me entende. E, cara, ela conquistou muitos gados na internet, gados dispostos a darem dinheiro pra ela só por ela ser kawaii, só por ela ser fofa, só por ela ser sensual pra eles. E, cara, ela adora zoar com seus gados, tanto é que teve uma vez que ela zoou que se uma foto dela chegasse a um tanto número de likes, ela ia criar uma conta no Pornhub, lembra? Sim. E, cara, bateu o número de likes e ela criou a conta no Pornhub, mas ela nunca disse que ela ia ficar postando o conteúdo dela lá, tá ligado? Exato. Era tudo conteúdo que indicava isso, mas não era. Então, tipo, clickbaitou todo mundo, basicamente. Então, assim, ela sempre foi uma moça que gostava de zoar com os gados. É um meme ambulante. Um meme ambulante. E aí ela se transformou numa verdadeira empreendedora, né, quando ela fez a última barbaridade, que foi ela anunciar que ia começar a vender águas de banho usada da Garota Gamer. Cara, acho que todo mundo conhece essa história, né? A gente já contou diversas vezes ela aqui na Central. Um dos vídeos mais engraçados que a gente fez mostrando como que ela produz, né? Porque ela fez, ela mostrou a linha de produção dela. E a linha de produção é basicamente, deixa passar pelo corpo, não importa se está sujo, não importa se tem algum coliforme fecal ali também, deixa junto. E, assim, ela começou a vender essa água e se não bastasse a água, ela também queria expandir vendendo baldes, né? Então, ela é uma empreendedora nata. Vendendo baldes enormes de água usada de banho. E a galera comprou. O pior é que a galera comprou. Então, assim, ficou todo mundo pasmo, porque, tipo, mano, como é que a mina vai lá, faz umas caras de arregal, faz umas caracau aí na internet e a galera vai comprar água do seu banho. Então, virou mesmo. Porque aí todo mundo queria vender água de banho, né? Cada um tem um fetiche que merece. E aí todo mundo ficou sabendo dessa história. O que aconteceu foi que depois de todo, né, esse banzé que rolou, acabou que ela foi banida no Instagram por conteúdo sexual. Então, assim, quem diria que ficar postando, né, foto com pouca roupa, com um cara de arregal, né, tacando ovo cru em cima dos seus peitos, quem diria que isso iria te resultar um ban por ser sensual demais, né? Mas foi o que aconteceu, né? Ela acabou sendo banida. E, cara, depois que ela foi banida, ela sumiu das redes sociais. Ela desapareceu, entendeu? Ela não posta mais nada no seu Twitter, mais nada em suas outras redes sociais. E até a galera do Patreon, que fica doando dinheiro pra ela mensalmente em troca de alguns benefícios, também reclamou que ela sumiu, que ela nem tá fazendo mais o seu papel, né, as suas promessas. Seu, entre aspas, trabalho. Seu trabalho, entre aspas, exato. E o que aconteceu é que nos últimos meses ela desapareceu, sumiu, ela não aparece mais, não posta nada. Então a galera ficou tipo, e aí, mano, o que aconteceu com a Bel Delfino? Deu que, recentemente, ela postou finalmente uma coisa no Twitter que foi, tipo, cara, inimaginável, foi chocante. Que foi o seguinte tweet. O tweet se lê por Eu fui presa. LOL. E aí a gente tem essa imagem dela que parece ser um mugshot, né, que é aquela foto que o criminoso tira quando vai pra delegacia, quando vai pra cadeia. E aí a gente vê ela com essa roupa de prisioneiro laranja, né, a maquiagem toda destroçada, e ela dando esse sorriso aí com esse cabelo cagado. Então, mano, ela postou isso, imediatamente, milhares de pessoas começaram a compartilhar, só nesse exato momento, tem mais de 160 mil curtidas. 21 mil retweets, 6 mil comentários. Ou seja, tá todo mundo falando sobre a Bel Delfino, porque, afinal, a garota gamer foi presa, e se foi presa, por quê, meu Deus? O que aconteceu com ela? Então, a galera tava, tipo, reclamando que ela não postava os conteúdos, que, acusando ela, basicamente, de estar roubando o dinheiro deles, né. Até porque, sei lá, roubar é esquisito, porque o cara tá doando, né, mas, enfim, tem lá os benefícios. E lembra que tinha também a questão daquela foto que ela falou um tempo atrás que tava de férias na Grécia e teve uma intoxicação alimentar que, tipo, não estava postando por causa disso, porque ela tava doente. E daí ela disse que, no outro mês, né, no caso, acho que o mês de setembro ou agosto, ia ser o melhor mês de todos. E mesmo assim, ela não postou nada, sumiu, e aí agora ela vem falar que foi presa, então a gente, meio que, seguindo na linha aí, nessa lógica, nessa linha do tempo, seria o quê? Ela tava na Grécia de férias e ela falou que ia começar a postar conteúdo, certo, pros fãs? E aí, ela foi presa e ela só conseguiu postar agora que foi presa. Então, cara, o que aconteceu lá, nesse meio tempo, mano? Tipo, que bizarro, velho. A galera já tá teorizando o que que aconteceu, o que poderia ter levado ela a ser presa? E o mais importante, essa prisão é verídica? Então, galera, olha só, a gente começa a analisar algumas coisas nessa imagem, como, por exemplo, embaixo a gente vê uma marca d'água escrito Metropolitan Police, que seria Polícia Metropolitana. A questão é que essa imagem, esse mugshot que a Delphine postou, não aparece em nenhuma pesquisa de imagem no banco de dados públicos da Polícia Metropolitana da Inglaterra. As fotos da polícia também não incluem a marca d'água, que nem foi no tweet da Bel Delfino. Ou seja, essa marca d'água, em tese, não é real, o que já tira, né, uma porcentagem da realidade dessa foto, né? Deixa essa foto menos acreditável. Fora isso, no momento que a gente gravou o vídeo, a Polícia Metropolitana não respondeu a pedidos de comentário em relação ao caso da Bel Delfino. Ou seja, a gente não tem nenhuma confirmação se de fato ela foi presa ou se essa imagem é forjada ou seria só outro golpe que ela estaria aplicando em seus gados. Mas com certeza a gente pode dizer uma coisa, tá chamando a atenção. E, cara, tá todo mundo falando dela, ela voltou pro Spotify e a gente falou assim, vamos falar a real, se isso foi uma amação dela, deu muito certo, porque tá todo mundo falando novamente da garota gamer porque ela poderia ter sido presa. Sim, exato. E eu também te pergunto, tá, se ela foi presa, como que pegaram ela na Grécia? E aí pegaram ela na Inglaterra, só se quando ela voltou pegaram ela e qual seria o motivo que prenderam ela? Tipo, o motivo seria vender água de banho? E aí que a gente chega no grande debate, galera. Porque assim, o motivo para essa possível prisão é também a solução possível deste mistério. Olha só, galera, o que aconteceu foi que um podcast recente, o youtuber H3H3, conhecido como Ethan Klein, levantou uma teoria que deixou muitos internautas curiosos. Ele acreditava que a Bel Delfino foi presa, por isso que ela não estava participando das redes sociais recentemente. E a galera perguntou, tá, mas por que que ela seria presa? Que teoria é essa que ela está na cadeia e por isso que ela não está postando nada? E aí o youtuber falou que não é legal vender água de banho. De repente o governo britânico vem e diz você está vendendo o que? Você não pode enviar água de banho usada, urina ou qualquer outra coisa para fora do país em nosso nome. E cara, quando você pega para ver, de fato, você não pode simplesmente, sabe, vender esse tipo de conteúdo e exportar esse tipo de conteúdo para fora da Inglaterra. Isso aqui é um conteúdo que ela não permite. Então assim, a partir do momento em que a Bel Delfino vai lá e começa a vender, sei lá, o xixi da Garota Gamer está vendendo outras coisas da Garota Gamer. Água mesmo, tá ligado? Já é um absurdo. Mas quando ela começa a entrar nesse âmbito de coisas biológicas, ela já está começando a entrar numa situação perigosa porque, vamos falar a realidade, isso aqui é biologia básica, tá bom galera? Se você pega um pernilongo, por exemplo, da África e traz ele para o Brasil, se ele sobreviver e conseguir picar alguém, infectar alguém com alguma doença, vai ser muito mais difícil de controlar a doença aqui no Brasil do que lá na África, porque lá na África eles têm um ecossistema com anticorpos para aquele ecossistema, com doenças daquele sistema e no Brasil a gente tem outro. Então, o que aconteceria seria aquela coisa de, por exemplo, a gente tirar a dengue só do Brasil e começar a tentar plantar dengue tipo, sei lá, na Argentina. Pensa, a gente pegar um monte de mosquito brasileiro e tacar na Argentina para ver se cria um surto de dengue lá na Argentina. É por isso que a pessoa quando vai, sei lá, sair do Brasil tem que estar vacinado quando vem para cá também. Tem essa questão de aeroporto, você ter a comprovação que você está devidamente legal para sair do país, tá ligado? Em questão de doença. É uma espécie invasora, tá ligado? É, exato. Então é bem perigoso. É uma questão de segurança nacional, entende? E aí quando você pega a história da Bel Delfino que está querendo vender água de banho, pensa na quantidade de germes do corpo dela que podem estar infectados, entendeu? Pensa na quantidade de bactérias desse ecossistema que podem estar sendo vendidos para outros países. Mano, a água passava literalmente na bunda dela. Entendeu? E aí ela está querendo vender essa água para outros países. Então assim, é sim provável que isso seja algo altamente ilegal, seja proibido no Reino Unido, entendeu? Não seja permitido. E aí essa venda de substâncias biológicas não devem ser enviadas internacionalmente e no caso estão sendo vendidas por causa dela. Ou seja, é uma tese, é uma teoria que faz total sentido em questão legal, faz total sentido. E será que, tipo, ela viu esse podcast ou alguém mandou para ela isso e aí ela entrou na zoeira e fez uma postagem dizendo que foi presa e ela não foi? Pode ser, né? É aí que chega a segunda teoria principal porque uma teoria diz que de fato ela foi presa por esses motivos e a outra teoria que é a teoria que eu acredito é que ela viu esse podcast, ela viu esse meme que todo mundo estava debatendo sobre eles na gringa nos últimos dias e ela pensou, mano, quer saber? Estão falando de mim, estão falando desse meme. Vamos fazer esse meme virar uma realidade? Exato. E eu acho que ela foi lá, pegou essa foto porque, mano, essa marca d'água da Metropolitan Police se de fato for o que está dito, tipo, mano, ela não é real, não faz sentido ela estar ali. Outra, a gente não vê ela, por exemplo, segurando uma plaquinha com o número de identificação dela, a altura dela, o nome completo dela, a gente não vê isso como a gente costuma ver em filmes e em prisões de fato. A gente só vê uma foto dela como se estivesse tirando um 3x4 com maquiagem cagada, cabelo cagado e roupa que parece ser de presídio. Ah, e ela estava de férias, cara, algum tempo atrás, tipo, estava na Grécia, tá ligado? Eu não acredito que ela foi presa nesse meio tempo quando ela voltou. Não faz muito sentido. Então, a segunda teoria, que é a teoria de que ela viu esse meme, resolveu transformar o meme em realidade e postou essa foto, eu acho que é o mais realista, eu acho que é o mais concreto, eu acho que, de fato, a garota gamer está novamente trolando seus gados dizendo que foi presa, sendo que, na verdade, ela está lá de boas na casa dela pegando o dinheiro dos gados e se colocando novamente no holofote para chamar mais atenção. Ela podia falar para a galera doar para ela pagar a fiança, né? Ela ganha mais dinheiro, mas ela não está sendo tão esperta quanto eu imaginava. Não duvide, cara, já já lá abro uma nova página do Patreon ali juntando dinheiro para fugir da prisão. Preciso de um milhão para a fiança. A prisão dos sonhos, o prison break dos sonhos. Exato. Entendeu? Mas, mano, seja real ou não, não dá para negar que está todo mundo zoando isso. E que, cara, é engraçado ver ela presa. Olha essa foto, mano. É engraçado, tá ligado? Então, assim... Eu super imagino tipo as minas da cadeia, tá ligado? Porque provavelmente ela iria para uma cadeia de mulheres, né? A galera pedindo para ela dicas de como ganhar dinheiro no Patreon, cara. Ela viraria... Ela faria workshops na cadeia, velho, para ensinar a galera quando sair de lá ganhar dinheiro. De forma honesta, claro. Ia ser totalmente popular dentro da cadeia. Cara, eu não duvido de nada. Não duvido de nada. Mas é aquela coisa, a gente não tem provas de um lado, num tempo de provas de outro. A gente não sabe se ela foi presa de fato, ainda não foi confirmado nem negado. Mas, que é uma notícia engraçada, é engraçada, mano. Porque Beldovina, garota gamers, presa por vender água de banzada, mano, acho que seria uma grandiosa reviravolta que ia transformar esse meme em um meme trágico. Entendeu? E, cara, ia ser muito... Apesar de tudo, acho que ia ser muito engraçado e muito da hora se de fato ela fosse presa. Mas, mas, eu tenho quase certeza absoluta que não é verdade. Acho que ela tá zoando com os seus garros, né, cara? É, eu não desejo mal de ninguém, tá? Mas, você me mandou uma doença nessa água, então eu tô bravo. Então, galera, agora que vocês estão cientes do que aconteceu essa história por trás, eu pergunto pra você, qual que você acredita que é a teoria verdadeira? Você acha que, de fato, ela tá presa? Você acha que ela tá só zoando seus fãs novamente? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui na central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!